Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos e olha só, quem trabalha com divulgação e venda sabe o quanto é tão importante ter contatos, leads qualificados, contatos que você consegue depois subir uma base de alguma ferramenta ou até mesmo usar para anúncios pagos ali no Facebook. É muito importante então você conseguir ter aí esses contatos para que você tenha, porque tem um ditado que diz que quem tem contato já tem tudo. Então se você consegue esses contatos, facilita muito a sua vida para você que tem uma empresa, você que trabalha com marketing digital, precisa ter contatos, então eu vou mostrar essa ferramenta aqui que é sensacional e com ela você vai conseguir os contatos do nicho que você precisa para aumentar suas vendas e divulgar o teu produto ou o teu serviço e também, claro, quem divulga vende. Vamos lá para a tela para mostrar para você. Para isso eu vou usar a ferramenta Zap Marketing, eu vou usar essa ferramenta Zap Marketing porque tem dentro dela, além de todas as funções excepcionais, que são muito boas e eu friso agora muito essa última que entrou agora que, cara, a inteligência artificial está decolando demais. Se você quer saber como funciona, eu vou estar deixando aqui no card para vocês, tem vários vídeos sobre essa ferramenta, inclusive essa feira, essa opção aqui é show de bola, onde você vai automatizar todo o seu atendimento da tua empresa, qualquer pergunta que a pessoa responder, o bot da inteligência artificial vai responder o teu cliente de forma tudo automático. Então é sensacional. Mas vamos lá, voltando ao assunto aqui, é essa ferramenta que nós vamos usar agora para este vídeo, para que você consiga os contatos do quais você tanto precisa e está buscando, o Google Maps. Clicando nele aqui, pessoal, você vai clicar aqui em começar, tá? E olha só, eu já tenho um exemplo aqui como padarias em São Paulo. Por exemplo, eu quero contatos de padarias de São Paulo para mim fazer aí anúncios pagos para eles, conseguir o contato deles para divulgar de alguma forma, alguma maneira para mim estar divulgando para eles aí, tá? Então é legal dessa forma aqui para que eu consiga esses contatos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui em procurar, clica aqui em adicionar, no caso, para vir aqui e agora procurar, tá? Então ele está inicializando aqui, já aparece inicializando, porque ele vai fazer a leitura QR Code do teu WhatsApp aqui ou do Google, no caso aqui, ó. Já apareceu aqui, ó, já apareceu aqui, como vocês podem ver, ó, padarias em São Paulo, tá? Então aqui, ó, já apareceu várias coisas aqui, ó, tudo relacionado a padarias de São Paulo, tá? Então olha só, agora eu poderia aqui, por exemplo, tá aqui, ó, clica aqui no botão para puxar a base, e os termos, eu posso estar capturando as imagens também deste estabelecimento, esses locais que eu estou fazendo a busca, tá? Então, por exemplo, tá aqui os contatos do qual eu quis, né, que eu fui buscar, e agora eu quero fazer o quê? Eu quero pegar, aqui, ó, eu quero puxar os contatos. Então eu clico aqui, ó, começar a puxar. Eu quero todos os contatos dessas padarias, dessas padarias, no caso, que eu peguei como exemplo aqui, e ele agora já está começando a buscar aqui, tá? Vou colocar aqui só para, colocar em cima aqui, para não ficar frisando o nome também das empresas aí e tal, mas ele já está pegando aqui, ó, como você vê, está buscando aqui, ó, tá, ó, que são números de celular, ó. Então números de celular, ele está pegando todos os números de celular, que depois, claro, você vai fazer o quê? Vai pegar todos esses números aqui, vai subir na tua planilha Excel, porque ele já vai exportar aqui, ele vai pedir em que formato você quer, ó. Tá pegando todos os números de WhatsApp, todos que estão disponíveis ali na empresa. Também tem aqui a opção de sites também, se você precisar. E olha aqui, beleza, tá? Só para o vídeo não ficar comprido, vou pegar mais um aqui e vamos parar para me mostrar para vocês, ó. Tá, ele vai buscando, e é rápido, como vocês podem ver também, é bem rápido para buscar, ó. Tá, chega, peguei, parei, 10 contas, exportar então agora essas contas, eu clico em exportar, e aqui, ó, posso salvar aqui como, aqui como contatos, padarias, tá? Ó, planilha Excel, então você já vê que ele vai salvar com uma planilha de Excel, tá? Não vou salvar, só para a demonstração para vocês. Agora, pessoal, ah, mas ele só pega empresa, só vai buscar empresa. Não, olha só, vou clicar aqui em começar. Toda e qualquer empresa, nicho que você precisa buscar aqui, ele vai pegar, tá? Ah, mas agora eu quero, eu quero, por exemplo, você quer pegar médicos, dentistas, mercados, tudo, tudo, a ferramenta busca. Mas eu quero também buscar influenciadores de São Paulo, influenciadores de São Paulo, adicionar, e vamos ver se ele busca. Influenciadores, aqui, ó, tá? Deixa eu puxar. Influenciadores digitais, empresas de influenciadores, ou seja, ele vai buscar tudo que é agência que trabalha com influenciadores, influenciadores, ou influenciadores em si, que são desta, nesse segmento que atua com o segmento, tá? Buscar por nome de pessoa, essa ferramenta não vai buscar, mas nichos como, por exemplo, vou pegar aqui também, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu fechar isso aqui, vou clicar aqui em começar, e eu quero o ramo de atividade. Eu quero, é, renda extra. Todo mundo que trabalha com renda extra, então vou adicionar aqui, e vou procurar, ver o que ele busca aqui por renda extra, tá? Então, ó, renda extra, cadastro, trabalho com renda extra, claro, tudo é focado aqui em renda extra, são empresas que trabalham com renda extra. Você poderia buscar pessoas que trabalham com freelancer, então ele iria buscar pessoas que trabalham com freelancer, tá? Então, assim, pra você que quer utilizar essa ferramenta pra buscar categorias como empresas, como eu coloquei ali, padaria, lojas, médicos, dentistas, nichado com esse público de empresas que você quer atingir, essa é a ferramenta que você precisa, tá? Espero que você tenha entendido aí, então, né, pessoal? É mais forte mesmo, realmente, a empresa, a empresa. A ferramenta, ela é sensacional pra buscar empresas, tá? Empresas aí, como do nicho que você precisa, vai conseguir aí os contatos qualificados, os contatos das empresas, porque depois você divulga teu negócio e faça aí suas vendas, tá? Então, como eu já citei, nichos aí, né, de empresas profissionais e tudo mais, você vai conseguir contatos com essa ferramenta legal aí, tá? Vou deixar também aqui do lado mais vídeos sobre a ferramenta, pra que você conheça um pouquinho mais sobre ela, talvez você não tenha, e ela possa até ajudar aí também, tá? Pra você conhecer um pouquinho mais das outras funções que ela tem. Fico por aqui, volto no próximo vídeo, já te inscreva no canal, ative as notificações, porque você precisa acompanhar os próximos vídeos que vem, que eu tenho certeza que vai gostar. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!